Salve, 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 uma das boas manifestações do Carnaval do Mundo, elefantes de Olímpia, se lá é freio do juiz, é freio do filho, as dependências! Aos sobros, o nariz e o mundo, elefantes de Olímpia, se vê! E o ris whom são duas profissionais, mostradores que mais podem Rocinha no Dime, criada na manga. Diga aí! Fertiça, meninas, venho te oferecer com alegria Diga aí! Oh, linda! Eu quero cantar! Oh, linda! É esta canção Com os colheiros Me faz brincar Vou matar saudável E alguém respeito Ah, linda! É, é! É, é! O alvo do mundo tuplerá na campela, Falei, solto de nariz Contou o é um fã que exaltando Liga Ó, brinda esse meu canto O alvo do mundo tuplerá e o pé que eu vou A fé de serpentina, de e o dia oferecer com a alegria Falei, foda-me, Falei É um cantar a ti É um cabelo chorando Que Deus bloqueia É um cantar a ti É um cantar a ti Salve, 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 capila Você diz que ela é bela Porém poderia ser mais bela Meu amor Você diz que ela é bela Ela é bela, sim, senhor Porém poderia ser mais bela Se ela tivesse meu amor Ela é bela, sim, senhor E tem busca de sorrir Todo mundo se amando Com um bonito carinho Moçadinho chorando Oh, bela Que sorrir Oh, bela Com um bonito carinho Puxa meu sorriso Que besta O brilho Queителя O brilho Ela faz ele Que sonar developa O brilho Seguindo, eu fui ali, numa roca de cima, se formando, nada do meu amor. Eu poderia encerrar aqui, sem não ficar só na novidade do carnaval de cada um, porque é a ciranda. Vamos fazer uma roda de ciranda bonita aí pra gente passar em homenagem a toda a minha e a nossa clima. Vamos lá, se for aí também com a gente aí, ó, uma roda bonita de sua roda ali, outra aqui, outra lá. Enfim pra nossa ciranda. E assim, vai. Eu fui à praia do Janga, pra ver a ciranda, ver a ciranda. O mar estava tão belo, amarelo. Eu fui à praia do Janga, que não era peixe, era e eu não estava, dançando a ciranda. No meio do bar, que não era peixe, era e eu não estava, dançando a ciranda, no meio do bar. Eu fui à praia do Janga, que não era peixe, era e eu não estava, dançando a ciranda. Eu fui à praia do Janga, que não era peixe, era e eu não estava, dançando a ciranda. Eu fui à praia do Janga, que não era peixe, era e eu não estava, dançando a ciranda. Eu fui à praia do Janga, que não era peixe, eu não estava, dançando a ciranda. Eu fui à praia do Janga, que não era peixe, eu não estava, dançando a ciranda. Ja na Ar eu não estava, dançando a ciranda. A pessoaange Eu fui à praia do Janga, que não era peixe, eu não estava, dançando a ciranda. Eu fui à praia do Janga. Igreja! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Briga mais do que o sol O cidadão, o cidadão A pedra do céu, a terra Briga mais do que o sol Essa senhora que me deu euforia Que mora daí Que tá maragada Essa senhora que me deu euforia Que mora daí Que tá maragada O cidadão, o cidadão A pedra do céu, a terra Briga mais do que o sol O cidadão, o cidadão A pedra do céu, a terra Briga mais do que o sol Quero mais, quero mais Quero mais, quero mais Quero mais, quero mais Quero mais Banda-me 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 Ter esse andar Que o mar Estava Tão pelo Agora, continua É só cluar, mexerio de cadeia É fé no vil Não é naника Renanjada A soberania A esperança Se andasse No meio Do mar Salve, salve, salve Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, 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 vá! Vá, vá, vá! Vá, vá, vá! 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 Vá! Vá, vá! Vá, vá! 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 Vá, vá! Vá! Vá, vá! Vá, vá!